Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Mais uma vez nos encontramos para meditar a Palavra do Senhor. Essa Palavra que cura o nosso coração, essa Palavra que nos dá vida. A Palavra do Senhor que sempre traz uma mensagem de amor e de esperança ao nosso coração. A Palavra que nos vem para alimentar o nosso dia. E a Palavra hoje é extraída do Livro dos Números, capítulo 14, versículo 19, que diz Perdoa, pois, o pecado deste povo, segundo a tua grande misericórdia, da mesma forma como o suportasses desde o Egito até aqui o pecado. Nós também somos um povo pecador. E nós também devemos suplicar como este povo que saia do Egito, o povo que saia pecador, pedir o perdão do Senhor. Todos nós somos pecadores. Muitas vezes eu encontro pessoas no confessionário que dizem Ah, Padre, mas eu não tenho pecado, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Mas todos nós temos um pecado predominante, ou todos nós temos um pecado diante do Senhor. E nós devemos nos colocar diante do Senhor pedindo o perdão. O perdão daqueles pecados que muitas vezes são omissos, ou que muitas vezes nós também não temos nem a consciência de que fazemos o mal. Pedir o perdão, pedir a consciência dos nossos pecados. Muitas vezes o nosso pecado é aquela falta de amor, aquela atenção de dar um carinho, dar uma palavra, aquele amor às pessoas que vivem até embaixo do mesmo teto que nós. Aquele pecado que muitas vezes nós vemos o outro ao nosso lado e não vemos a sua necessidade. Aquela palavra dura, aquela palavra de desamor, aquela palavra que poderia ser de desesperança. E na verdade é uma palavra de desesperança na vida do irmão. Nós devemos pedir sempre o perdão dos nossos pecados ao Senhor. O pecado é sempre um ato de desamor para com Deus, para com os irmãos e para conosco mesmo. A Sagrada Escritura diz que o justo peca todos os dias, quanto mais nós que tentamos nos esforçar em caminhar na lei de Deus. Peçamos a graça, irmãos, de ter um coração reto, um coração segundo o coração de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Aleluia Legenda Adriana Zanotto